No livro Palavras de Vida Eterna pelo Médio, Francisco Cante Xavier, pelo Espírito de Emmanuel No dia de Pentecoste, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos Espíritos, de liberar-se agir de público, sem que ministros ou líderes humanos estivessem superentendendo a reunião, Pedro e os companheiros oravam depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Com isso nós desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honoríficas com a tal preço e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. Livro Palavras de Vida Eterna pelo Médio, Francisco Cante Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, excelente livro, curte, comenta e compartilha. Livro Palavras de Emmanuel, pelo Médio, Francisco Cante Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, já leu excelente livro. Esta obra reúne orientações valiosas para os estudiosos e divulgadores da doutrina espírita, são mensagens transmitidas pelo Espírito de Emmanuel, que abordam com sabedoria temas complexos de interesse humano. O livro é formado por mensagens publicadas em Reformador, e extraídas mais de 14 obras de sua autoria espiritual. Eles abordam temas como ciência e cientificismo, espiritismo, espiritualismo e evangelho, família, medicina do futuro, religiões, verdade reencarnacionista, entre outros. Excelente livro. Francisco Cante Xavier, o mais conhecido como Chico Xavier, é sem dúvida um dos maiores destaques expoentes da cultura brasileira do século XX. Mas, nasceu em 1910, desde cinco anos de idade, começou a ver e ouvir os Espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado publicado mais de 412 obras, todos eles psicografadas. Palavras de Emmanuel. Livro. Painéis da obsessão, pelo Médio Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda. Feito de Painesse, que retrata a obsessão, este livro resume diversos estudos sobre a palpitante questão, especialmente procurando demonstrar como, ao lado do desequilíbrio emocional causado pelos perturbadores do alentum, a tuberculose mais facilmente se manifesta, em razão do bombardeio sofrido pelos macrófagos degenerados, pela contínuação mental leviana do próprio paciente, também decorrente da intoxicação por sucessivas ondas mentais desagregadoras do seu perseguidor, favorecendo-se a instalação e virulência do bacilho de Koch, com as consequências compreensíveis em quadro de tal natureza. Livro. Painéis da obsessão, pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda. Curte, comente e compartilhe. Livro. Palavras de Viano de Cavalho, por Luciano Klein Filho e Francisco Cajazeiras. Objetivando colocar à disposição dos leitores de hoje, as frases luminosas escritas por Viano de Cavalho em Fortaleza, no ano de 1911, a Federação Espírita do Estado de Ceará resolveu editar o presente livre organizado pelos confrontos de Luciano Klein Filho e Francisco Cajazeiras. Também obtevou a Federação para estar com a publicação deste livro, homenagem ao autor, a quem muito deve, o Movimento Espírita Cearense, pela vasta folha de bom serviço que dele recebeu na fase inicial de sua implantação. Em 1910, chegando à Fortaleza, Viano de Cavalho, fundou o Centro Espírita Cearense, o primeiro Centro Espírita legalmente constituído no Ceará, e também o primeiro a ter sede própria. O imóvel é doado pela família Diogo para a sede da nova instituição. Fica na Rua Princesa Isabel, número 255. Livro. Palavras de Viano de Cavalho, por Luciano Klein Filho e Francisco Cajazeiras. Curte, comente, compartilhe.